Fala pessoal, tudo tranquilo? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O vídeo de hoje aborda o tema sensores de temperatura e sensores de degelo. É um vídeo que foi feito a pedido. Nós vamos oferecer aos amigos que são técnicos em refrigeração e climatização e que ainda sentem dificuldade em fazer alguns testes nesses sensores para saber se estão em funcionamento ou não. Meu nome é Itamar Nepomuceno e esse é o nosso canal. Segue o vídeo. Bom pessoal, dando continuidade ao nosso vídeo, nós iremos abordar o tema, como já foi falado, de sensores de temperatura e sensores de degelo. Mas antes da gente falar sobre o funcionamento, o princípio de funcionamento, como se testa, eu acho bem interessante que a gente primeiro aprenda o que quer dizer 2K, 10K, o que o sensor é de 2.7K, o que é esse K, que numeração é essa? Bom, quando eu faço o teste no sensor, seja ele em temperatura, seja ele de degelo, eu estou medindo resistência ohmica. E o que seria essa resistência? A resistência é nada mais nada menos do que a dificuldade que a corrente encontra ao atravessar o material. A letra que representa essa resistência é a letra R e a sua unidade de medida é o ohm. E a letra que representa esse ohm é a letra grega ômega. Está certo, pessoal? Então, assim, quando eu vou comprar um sensor, vou substituir o sensor de uma geladeira Consul, de uma Electrolux, porque varia, varia bastante. Nós temos geladeira que o sensor de temperatura é de 2.7. Nós temos geladeira que o sensor de temperatura chega a 4K, que é 4Kohm. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Quando eu tenho um resistor de 2K, esse Kilo Ohm, ele nada mais é do que um múltiplo da resistência. E o que quer dizer esse 2K? Quer dizer que se eu pegar o valor 2 e multiplicar por 1.000, eu tenho 2.000. Para não ficar no corpo do sensor 2.000 Ohms de resistência, é colocado apenas 2K. Então, a gente já sabe que o K representa o Kilo Ohm, que é um múltiplo da resistência. Então, só recapitulando. Se eu tenho um resistor de 2K, ele é de 2.000 Ohm. Se eu tenho um resistor de 2.7K, ele é um resistor de 2.700 Ohm. Se eu tenho um resistor de 10K, ele é um resistor de 10.000 Ohm. E, falando em resistor, mas a gente pode atribuir para sensores. E esse sensor, o que é o sensor, Itamar? O sensor nada mais é do que um encapsulamento. E aí você vai ver que nós temos esse encapsulamento emborrachado. E nós temos ele também metalizado, que é o caso do sensor de degelo dos ar-condicionados. Está certo? E por que um é de borracha e o outro é de metal? Os que são de metal é para que haja uma troca de calor mais aprimorada. É só isso, nada mais que isso. Está bom? Então, o que seria esse sensor? O sensor é um encapsulamento com um termistor. Certo? E esse termistor é um tipo de resistor que ele varia a sua resistência de acordo com a temperatura. Se a temperatura está elevada, agita-se as partículas, altera o valor da resistência. Se a temperatura cai, une-se as partículas, vai alterar o valor da resistência. E se falando de sensores, nós temos duas categorias. Nós temos os PTC, que é um coeficiente de temperatura positiva. E nós temos o NTC, que é um coeficiente de temperatura negativa. Qual a diferença de um para o outro? O coeficiente de temperatura positiva, ele aumenta a sua resistência à medida que aumenta a temperatura. Ok? Já o coeficiente de temperatura negativa, ele diminui, ele diminui a sua resistência à medida que aumenta a sua temperatura. Está certo? Então, ele é inversamente proporcional. Ok? Nós vamos fazer um teste, agora, desses sensores. Tanto o sensor de temperatura, como o sensor de degelo. Vou mostrar como é que a gente vai fazer para saber se o sensor está em funcionamento. Para saber se o sensor não está em funcionamento. E quando a gente estiver fazendo esse teste, eu vou explanar um pouco mais. Onde que você encontra? Em qual parte da geladeira fica o sensor de temperatura? Em qual parte da geladeira fica o sensor de degelo? Porque o que importa para a gente é passar essa informação para que o técnico não tenha dúvida na hora de testar, na hora de encontrar o sensor. Bom pessoal, para fazer a medição desses sensores, eu precisei de um termômetro, né? para fazer a medição da temperatura ambiente, que ela está com 29 graus. Agora, por que isso? Porque, assim, esses sensores, a não ser esse, todos eles são de 2.7 quilo. Ó, que é 2.7 quilo. E como eles são NTC, eles vão dar um valor variado. Não vai chegar a 2.7. Aí você me diz assim, mas por que, Itamar? Porque, assim, esses sensores, eles são fabricados para me dar 2,7 K numa temperatura de 25 graus. Como a minha temperatura aqui, ela está em 29 graus, ponto 1, então ele não vai me dar o valor cujo qual ele foi fabricado para ele. Quer ver? Vamos observar aqui. O meu alicate amperimetro já está na escala de resistência e eu vou fazer a primeira medição. Observe. Coloquei. Você vê que a resistência ômica dele é de 2.34, né? O segundo resistor, a resistência ômica dele é de 2.30, também está em funcionamento. Esse aqui vai dar um valor maior. Resistência ômica com 4.42. E o meu outro sensor de temperatura, a resistência ômica é de 2.30. Quer dizer, os três resistores estão funcionando normalmente. Não tem nenhum encurto. Todos eles estão funcionando corretamente. Pessoal, depois de testar os sensores, a gente já viu que estão todos em funcionamento. Não tem nenhum encurto, porque se tivesse, eles não davam valor das resistências, né? Ficavam abertos do jeito que está aqui agora, ó. Isso aqui indica que o circuito está aberto, né? Eu trouxe também para a gente, aproveitando o momento, uma rede sensor de degelo de um refrigerador Electrolux, tá? Ele, esse aqui é da DF50, da Electrolux. Você vê que ela tem dois fusíveis térmicos e vem com um sensorzinho de degelo, tá? A gente vai testar também, vou ensinar como que se faz esse teste, tá bom? Então, você foi chamado pelo seu cliente, porque a geladeira dele, às vezes ela não está esfriando o compartimento de baixo. Às vezes ela está criando gelo no congelador e não era para acontecer. Pode ser que seja esse kit que está com o problema. Cheguei na casa do meu cliente, tirei esse kit fora, vou fazer o teste. Como eu devo proceder? Primeira coisa, pessoal. Teste logo os fusíveis térmicos aqui, ó. Tá certo? Então, nós vamos testar ele colocando o alicate amperímetro em continuidade, ó. E aí você pega as colorações aqui do cabo, tá? Nós temos um que é meio roso com branco e você vai fazer o teste para saber se tem continuidade. Então, eu coloquei a ponta de prova de um lado, coloquei a ponta de prova do outro e ele vai ter que fazer o símbolo sonoro, né? Ele tem que dar um bip, ó. Vejam só. Então, um está em funcionamento, ó, tá? Agora vamos testar o outro. O outro é mais avermelhado com o branco também. Então, eu peguei ele aqui. Já vou colocar a outra ponta de prova e ele tem que fazer o sinal sonoro. Claro. Esse kit, ele está novo. Então, é só para me mostrar para vocês como é que a gente faz o teste. Para testar, esse tipo de fusível térmico é com continuidade. Mas nós também temos o sensor. Esse sensor já não posso testar com continuidade. Vou levar ele aqui para a resistência ômica, ok? Então, eles são esses dois fiozinhos, ó, amarelado. Eu evito colocar aqui pela frente desses dois fios do sensor porque pode ser que você danifique. Tá? Então, eu coloco eles aqui por cima, ó. Coloco aqui por cima as duas pontas de prova. Não posso tocar no metal dessas pontas de prova. E ela está me dizendo aqui que a resistência ômica dele, nesse exato momento, é de 4.384 Ohm. Mas, como ele é um sensor NTC, pessoal, o que que vai acontecer se eu colocar esse sensor com esse copo de água gelada? Veja bem, ó. Se eu baixar a temperatura do sensor, o que que acontece com a resistência, pessoal? A resistência, ela começa a aumentar. Tá vendo? Quando eu abaixo a temperatura do sensor, a resistência começa a aumentar. Olha só. O sensor está dentro de um copo com água gelada. E veja só o que que está acontecendo com a resistência ômica dele, ó. Aumentando gradativamente. Tá certo? Então, a gente comprova que realmente é um sensor NTC. Tá bom? Então, pessoal, era isso. Quem gostou do vídeo, já vai se inscrevendo aí no nosso canal. Dá um like, porque o canal precisa muito disso. Tá bom? Passe esse vídeo para frente. Se você tiver alguma dúvida, algum assunto que você queira abordar, pode deixar aí nos comentários abaixo, que a gente vai explanar sobre esse assunto. Tá ok? Nos próximos vídeos, eu irei falar sobre o sensor de temperatura e sensor de degelo de ar-condicionado split. Valeu! Fiquem com Deus! Até a próxima!